Pós-pandemia. Primeira coisa é como dá trabalho me relacionar com o outro. É isso que a gente descobriu, não é? Confessa. Como que dá angústia à solidão, é difícil ficar sozinho. Foi muito complicado o isolamento, o lockdown, se recusou, não se recusou, se fez festa clandestina ou não. Mas como também é difícil retomar os elos, retomar, trabalhar, estudar, reencontrar, encontrar o corpo do outro, os elos familiares, amigos, inimigos, coisas que você gosta ou não. Qual a relação entre a solidão amada, a minha bolha, o meu canto, ficar eu aqui e a solidão da angústia. Eu quero você perto de mim ou não?